E olha só essa história, minha gente. Agora vamos a Campina Grande, né? Um casal, isso lá na Rainha da Borborema, tá? Foi preso com 8 quilos de drogas após tentar fraudar documentos em um cartório na cidade de Campina Grande. De acordo com a Delegacia de Defraudações e Falsificações, a mulher estava tentando se passar por outra pessoa para reconhecer firma, utilizando documentos falsos. A polícia, é claro, foi chamada e ela e o companheiro foram detidos. Em dirigências na casa do casal, para recolher os verdadeiros documentos dos suspeitos, a polícia acabou encontrando 8 quilos de maconha, atenção, já embalados para transporte. Ainda de acordo com a polícia, o casal tem ligações com detentos da cidade de Patos, Campina Grande e também aqui de João Pessoa, né? Não contavam com a astúcia dos funcionários lá do cartório, né? Que logo perceberam ali, né? A armação, alguma coisa estranha e tal. Essa não era a polícia, é claro, né? A polícia chegou, olha só, né? Parabéns aí. A polícia civil já deu aquela dura, aquela enquadrada aí no casal de traficantes. Todos foram na casa deles para encontrar, então, os documentos verdadeiros. Olha só, qual não foi a surpresa dos policiais? Encontraram 8 quilos de maconha já prensadas, embaladas e preparadas aí para transporte, claro, e venda, né? Ou seja, mais um prejuízo para o tráfico. E, claro, um grande lucro aí para a sociedade, para as pessoas de bem. Parabéns à polícia civil aí em Campina Grande e também, né? A atenção dos funcionários do cartório que chamaram a polícia. Estou dizendo a todos, isso é tudo bagulho. Eu errado, eu errado. E aí, boom.